Oi turminha, deixa eu apresentar agora aqui um pouco da situação que tá tudo isso daqui ó, essas portas elas tão uma desgraça, uma tragédia né, podre, o pé da porta embaixo é podre, aquela porta tá caindo, olha a fechadura ó, isso aqui não funciona, máquina de vidro não funciona, quebra-vento, tá tudo ferrado isso daqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou começar a desmontar tudo isso daqui, arrancar vidro, arrancar quebra-vento, maçaneta, máquina de vidro, fechadura né, a tramela né ó, arrancar a tramela, vou arrancar os chicotes, painel, limpador de para-brisa, tudo isso daí, aqui, aqui até aqui não tá tão ruim, que é onde vai ser a fixação do, quer ver, acho que é melhor você filmar, tá ruim né, tá menos pior, ó turminha, então ó, aqui não tá, eu já vi bem pior que isso, mas aqui não tá tão ruim ó, ó aqui, né, aqui não tá tão ruim, aqui onde vai ser a fixação do, do coxinho da gabina, aqui né, aqui, aqui não tá tão ruim, tá que nem no caso a porta, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, então aqui é pra vocês entenderem que buraco que eu tô entrando agora, ó, essa aqui que é, é que nem eu falei, até agora foi fácil, agora que o bicho vai pegar, ó essa porta, ó, bota aqui dentro, vê se dá pra mostrar aqui dentro, tá, ó, ó, ó pra vocês verem, tem quatro remendos de chapa um por cima do outro, ó, vai apodrecendo, vai por uma chapa, vai apodrecendo, vai por uma chapa, então ó, a situação que tá isso daqui, tá vendo ó, aqui embaixo tá tudo podre, ó, a hora que eu começar a cutucar isso daqui ó, aqui ó, vai ser, vai ser uma tragédia, isso daí, vou pegar uma chave de frio, aqui vai ter uma tonelada de massa, né, aqui ó, tá vendo ó, não que, não é por causa que tá feio, porque a feiura, no caso a feiura vai fazer parte desse caminhão aqui, eu tô dizendo da integridade e da estrutura, que isso que é importante pra mim, tem que ter a integridade e a estrutura, tem que tá perfeita, porque isso aqui vai ser um caminhão pra mim usar no meu dia a dia, eu não posso ficar perdendo pedaço desse caminhão pra estrada, entendeu? Então tudo, tem que ser tudo estruturado, isso aqui muito, muito bem feito, mas que nem eu falei, podrão, ferrujadão, mas daí aquele tratamento de ferrugem, passa um verniz, é uma coisa que não vai avançar, é uma coisa que só vai ter uma aparência de ferrugem, né, uma aparência de uma coisa estragada, mas um caminhão perfeito, campeão pra usar. Então, o que que eu vou começar a fazer? Eu até, eu até tava pensando em fazer essas portas suicida, abrindo pra cá, porque já tá tudo ferrado mesmo, né, ó, fechadura já não tem, máquina de vidro, dobradiça, aqui a porta tá tudo, ó, aqui, mostra aqui ó, ó, olha que situação que tá essa aqui também, ó, ó, então quer dizer, tá tudo ferrado isso aqui, ó, tá tudo fudido, dobradiça, coluna, porta, tá tudo fudido, como eu vou ter que refazer isso daqui, e não nada mais vai ser original aqui, vai ser tudo modificado, não tem como manter nada original, isso aqui vai ser o passo a passo, o que eu cismar de fazer, eu vou fazer, então, eu tava pensando em fazer essas portas suicida, abrindo pra cá, então eu, como eu vou ter que adaptar, uma fechadura, uma maçaneta, tudo, eu adapto aqui, não tem problema nenhum, e aqui, eu até fiz um desenhinho, com o dedo aqui, assim ó, fazer umas, umas dobradiças, tipo de castelo, aquelas dobradiças de castelo, antiga, com a chapa tudo desenhada, assim, uns arrebitão aqui, né, né, uma dobradiçona bonita aqui, e outra aqui, é uma coisa complicada de se fazer, vocês percebem que isso aqui é redondo, é redondo, não é que nem uma coisa reta, que você vem, parafuso na dobradiça aqui, parafuso na dobradiça aqui, tá certo, entendeu, então eu vou ter que calcular, como que vai ser, o posicionamento dessas dobradiças, e a abertura disso aqui, então, pode ser que eu pegue só dessas dobradiças, e ponha a fechadura aqui normal, eu tô pensando ainda no que eu vou fazer, isso aqui é uma outra história, muito fácil, então, isso aqui é que nem eu sempre falo, eu posso mudar de ideia cinquenta vezes, em dois, três dias, eu mudo de ideia toda hora, então, pode ser que um dia eu cisme e eu falo, não, vou fazer aqui, e vou fazer mesmo, e ponho as dobradiças aqui, ponho a fechadura ali, e acabou, e pode ser que eu falo, não, vou manter a dobradiça aqui, tá, então, isso aí, mas eu, a minha ideia é por aqui, vai ficar um negócio bem legal mesmo, esse negócio das dobradiças de portão de castelo, aqui vai ficar legal. Posso fazer uma pergunta? Posso. Por que que chama porta suicida? Porque ela abriu pra cá, você imagina, você imagina o carro andando pra frente, a pressão do ar, se de repente essa porta abre sozinha, ó, arranca a porta, né, se ela abre aqui, ó, o vento vai bater e vai fechar ela, né, então se ela abre aqui, por isso que se chama, tem esse apelido de porta suicida, porque existe um monte de carro que tem porta suicida, tem até carro famoso, eu não tenho certeza se é o Bruce Royce, que a porta é suicida, eu não tenho certeza, mas é carro novo, carro de milhões aí, então por isso que chama, as DKV, a porta suicida, as DKV abre pra cá, por que esse problema, tem um carro com a fechadura que não fecha direito, você imagina se é a 100 por hora a porta abre, tchau, né, a porta sai que nem uma asa delta. Ah, tá bom. Então é por isso. Ô turminha, outra coisa também, teto rebaixado, eu adoro teto rebaixado, eu acho muito legal, quanto mais fininho o vidro aqui, mais legal, aqui ó, só que o que que acontece? Esse aqui vai ser um caminhão alto, é lógico, é, muita gente até comentou, mas pô, joga ele no chão, deixa o bicho rastejando no chão, então eu acho lindo um caminhão encostado no chão, suspensão a ar, mas nesse caso aqui, não teria como eu fazer esse caminhão rebaixado, porque é motor a diesel, é, é eixo dianteiro com fecho de mola, num tempo, num, num futuro, de repente, que eu possa conseguir fazer um outro caminhão, ou de repente uma caminhonete, eu posso pôr uma suspensão dianteira de bandeja, pra mim não é complicado fazer, é até simples de fazer um caminhão encostado no chão, mas nesse caso não dá, nesse caso não dá, e outra coisa, eu tô fazendo economizando sem gastar muito, é lógico que dá, eu posso fazer um, uma suspensão inteira aqui, com bolsa de ar, com bandeja, né, eu posso pôr umas, as manganeixas modernas, freio a disco, eu posso fazer um monte de coisa, só que você vai milhões de dinheiro, eu não tenho pra gastar, então eu vou fazer assim, pra mim vai me servir, tenho certeza que vai ficar muito legal esse caminhão, só que alto, vai ficar alto, então eu não posso rebaixar um tempo de um caminhão alto, fica feio, entendeu? Um caminhão bem baixinho, com o teto rebaixado, fica legal, e outra coisa, vocês pensam que é fácil rebaixar um teto? Aqui o que tem de cálculo, pra você conseguir rebaixar um teto, por causa do vidro, vidro, coluna, porta, a coluna, você vai rebaixar, ela vai descer numa distância errada, quando você tentar descer um teto, o que que acontece? Aqui é diagonal, então ele vai descer remontando, então você tem que fazer um corte em cruz, no meio do teto, assim ó, em cruz, porque quando você descer vai sobrar um monte de espaço lá em cima, então você vai descer tudo certinho, aqui por exemplo ó, aqui é reto, não é tão reto, ele é meio inclinado com a frente, e aqui é um pouco mais inclinado do que dá, tá vendo? Um pouco mais do que aqui, é pelo tamanho do quebra venta, aqui parece que é uma distância só, aqui já é uma coisa mais fácil, porque quando você cortar aqui, você vai descer reto, ele vai casar aqui certinho, né? Agora aqui já não ó, aqui já não, aqui já vai dar errado, esse vidro então, você imagina aonde que eu vou conseguir um vidro com essa curva rebaixada, menor, né? O encaixe aqui desse vidro, hoje em dia tem gente que faz até de policarbonato, eles fabricam um vidro, né? Mas também não sei, eu não sei quem que faz isso, aonde que vai encontrar uma coisa dessa. Mas nesse caso não, eu vou deixar o teto assim mesmo, não vou rebaixar o teto não, aqui vai ficar assim mesmo. Só que esse negócio da porta suicida eu tô com vontade de fazer, outra coisa, aqui ó, é tudo podre, ó, aqui é tudo podre, Olha que calamidade que o cara me fez aqui, ó, ele foi soldando os negócios aqui, ó, aqui ó, aqui ainda tá parafusado, mas esse lado aqui soldou tudo, ó, esse lado aqui tá tudo soldado, ó, entendeu? Aqui, então eu vou ter que, olha que situação que isso aqui, olha que podre que tá isso, tá vendo? Entendeu? Então tudo isso aqui, ó, tá vendo? É buraco pra tudo quanto é lado, ó, é buraco, uma peneira de tão podre que tá isso aí. A minha intenção, o que que é? O capô, dobradiça de capô, fechador, nem existe, ele tá tudo ferrado, isso aqui ó, olha, tá vendo? Olha, a minha intenção é sumir com essas coisas aqui, sumir, soldar tudo. E o capô, tanto é que eu vou colocar esse capô daqui a pouco aqui, a patroa vai ajudar aí, nós vamos colocar esse capô aqui. A minha intenção, o que que é? É soldar tudo, fundir todas essas peças, deixar tudo soldado, todas essas peças, e fazer um corte aqui. Muita gente faz isso, que é o mesmo caso que eu tô falando, o caminhão é muito podre, você vai recuperar tudo isso daqui, é, capô, dobradiça, original, é uma desgraça, uma tragédia. Então, o que que a maioria das pessoas faz? Faz um corte aqui, depois que tudo isso aqui tá junto, faz um corte aqui ó, seguindo essa linha, faz um corte aqui ó, aqui por exemplo ó, assim ó, vem aqui e faz um corte aqui. Aí o que que acontece? Essa frente inteira, abre pra lá, faz os coxinhos da gabina aqui, deixa tudo perfeito, vem com esse conjunto inteiro, porque vai ser uma peça só, né, vai ser tudo junto, grudado, uma peça só. Vem com esse conjunto inteiro, a linha aqui, põe uma fechadura esperando aqui, uma fechadura esperando lá, então ela vai ter um, um, como se fosse uma fechadura de porta mesmo, na hora que esse capô desce, engata aqui, nesse alinhamento, como se fosse um batente de uma porta assim ó, uma borracha, uma fechadura. Então, o que que acontece? A gente coloca uma dobradiça aqui ó, a gente coloca uma dobradiça interna aqui dentro ó, aí o que que acontece? Você puxa um gatilho lá dentro, como se fosse um capô de um carro normal, um gatilho, um, qualquer coisa, você puxa, ele destrava as duas trancas, né, uma de cada lado. Poderia pôr uma tranca só aqui no meio, e duas guia aqui, porque tem que ter uma guia aqui, porque a hora que o caminhão tá andando, se não tiver nada pra segurar, isso aqui vai ficar uma loucura, né, vai ficar batendo. Então, você pode ter uma guia, uma coisa, um macho, uma fêmea, que a hora que isso aqui descer, engata aqui, com uma tranca só no centro, ou uma tranca a cada lado, e uma guia aqui. Isso aí, é na hora que a gente vai quebrar a cabeça e ver como que vai ser feito isso. Eu nunca vi isso aqui funcionando em outra caminhoneta, eu suspeito como que os caras fazem, mas eu vou fazer do meu jeito, eu não vou copiar ninguém, eu mesmo vou quebrar minha cabeça aqui e resolver isso aí. Então, pode ser que eu faça isso, não tenho certeza também. Isso aí vai ser no decorrer do dia a dia que eu vou ver o que é mais fácil que fique bom, porque o mais importante é ficar bom, né. Então eu vou fazer o seguinte agora também, eu vou começar a desmontar tudo, eu vou tirar aquele vidro ali, ó, eu já dei um tapa lá dentro e ele já pulou aqui já, ó. Então eu vou só colocar um óculos, o vidro verde desse é imprevisível, né, ele pode estourar. É difícil quebrar a mãe, ele pode acontecer. Então aqui, ele vai sair fácil, quer ver, ó. Tem mais grudando que uma tinta que entrou aqui, é uma coisa, olha, ó. Aí, pronto. Aí. Eu adoro esse vidrinho comprido, estreitinho, assim, das F100, F350, né. Esse vidrinho é muito legal, ele já é um estilo bonito, né. É um estilo de... Esse aqui já é um estilo, um estilo hot-hot mesmo, né. Comprido e baixinho. Esse vidro já é bonito, esse aqui não tem onde eu mexer. É um caminhão bonito, né. Não tem como negar isso, né. Esse estilo de F100, F350. É um caminhão bonito. Vai ficar muito bonito, isso é certeza. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrancar tudo. Né. Ó, ó que situação tá essa aqui. Mostra aqui. Ó, olha isso, irmão. Ó. Ó o que que é isso. Ó, como é que não pegou fogo um caminhão desse, né. Outra coisa, vou arrancar esse suporte. E vou vir com a coluna lá de dentro. O volante vai ficar, no caso, esse volante era meio de pé, que nem de Kombi, né. Ele era um volante meio de pé. O volante original vai ficar mais na minha frente, que não é um carro, né. Não vai ficar mais assim. Vai ficar, porque a caixa é mais longe, né. A caixa é mais longe, vai subir daqui e lá, já direto. A barra de direção vai sair daqui. Da cruzeta já vai entrar aqui na lata, direto. E eu vou prender ela aqui, no outro painel. Vou pôr um mancal aqui, ó. Vou pôr um mancal aqui. Se o volante ficar muito baixo, eu faço um corte aqui no painel. Eu subo com a coluna. Aí eu ponho um banco aqui, sento aqui e vejo onde que tem que ser esse volante, né. A alavanca de marcha, como eu falei, ela vai fazer um desenho, né. Ela vai sair aqui, vai fazer um desenho e vai vir aqui, né. Sei lá. Vou ver, né. Uma alavancona monstruosa mesmo, né. O painel, eu quero ver se eu consigo fazer funcionar esse painel mesmo, né. Os números do painel é pequenininho, né. E é bonito, né. Olha, que pequeno que lê. Se chegar a 100 por hora, dá bom. E aqui é a de menos, né. Ô turminha, agora eu vou fazer o seguinte. A patroa vai ajudar eu a colocar o capô aqui. Eu quero ver qual situação tá esse esparalama. Entendeu? Se ele tá pra baixo ou pra cima. Eu tenho que pôr o capô aqui pra ver se eu tenho que subir essa gabina aqui. Descer eu tenho certeza que não. Mas subir ela. Porque provavelmente essa frente tá muito alta. E aqui eu já tô no limite do chassi. É claro, eu posso fazer um corte aqui. Eu posso descer isso aqui. Posso descer. Mas a intenção não é descer. A intenção é subir. É deixar alto. Então eu vou pôr um parafudo aqui, um parafudo lá. Vou tirar esse barricadinho de pressão daqui. E a patroa vai ajudar eu a pôr esse capô aqui. Turminha, eu vou arrancar isso aqui daqui, ó. Isso aqui tá... Tá tudo fodido. Isso aqui não... Daria até pra restaurar isso aqui. Mas aqui vai uma mola. Vai uma mola que nem um rocambole, ó. Aqui dentro vai uma mola que nem um rocambole, assim. Que é pra ajudar no peso do capô e segurar ele de pé. E vai saber onde que acha uma mola dessa. Então, quase que tá descartado mesmo a ideia de eu usar isso aqui. E olha. Aqui só tá apoiado nas pontas. Não tem nada parafusado aqui, Turminha. Só tem um parafuso ali e um parafuso ali. Agora ela vai colocar o capô aqui pra ver o que que vai acontecer. Ó, Turminha. É aquilo lá que eu falei, tá vendo, ó. Aqui tá muito alto. Aqui tá muito alto. Ó, eu tenho que subir a cabina aqui. Eu tenho que subir um pouco aqui. Porque daí vai dar o encaixe certo aqui. Tá vendo, ó. Tá vendo que aqui tá mais aberto aqui. Quando eu descer pela frente. Quer dizer, eu não vou descer a frente. Eu vou subir aqui. Subindo aqui e desce lá. Esse vão fica perfeito. E a estética fica mais bonita também, né. Porque assim fica muito feio aqui. Parece que o caminhão tá com os coxinhos arriados ali. Tá assim, tá feio. Outra coisa legal também que a maioria das pessoas faz. Nessas EPC em Hot Rod. Eles abaixam aqui, ó. Eles cortam aqui assim, ó. Começa do zero aqui assim, ó. E vem cortando. Aí eles abrem aqui. Tira uma fatia aqui, ó. E desce isso aqui. Fica bonito pra caramba. Mas é que nem eu falei, é um caminhão alto, né. Esse cucurucu aqui, né. Depois que ele estiver mais pronto, dá pra perceber se pode abaixar isso aqui ou não. Mas essas Hot Rod eles abaixam. Diminui aqui. Esse focinho fica mais baixo. Fica mais baixinho aqui, ó. Mas sei lá. Por enquanto vai ser isso aqui. Isso aqui é uma eterna modificação. Isso aqui é um brinquedo que a gente tem. Que a gente cisma, pinta de outra cor, pinta a roda, troca a roda, rebaixa a água. E vai fazer. Isso aqui é eterno. Isso aqui nunca vai parar. Enquanto ela for minha, sempre eu vou estar fuçando e modificando alguma coisa. Isso aí é com o tempo, é o dia a dia, né. Então é isso aí, turminha, ó. Vou ter que ir, né. Agora que começa a parte pesada do negócio. Que é muito cálculo, é muita medida, é coxinha, é... Que nem eu falei, a integridade da estrutura. Cada passo que eu for fazendo eu vou ter que analisar a integridade da estrutura. E ir montando isso aqui direito, né. Mas o principal é isso aí, ó. Aqui também, né, já vou ter que dividir certinho aqui. Esse caminhão provavelmente ele levou uma batida aqui, ó. Ele deve ter levado uma batida aqui. Porque essa dobra aqui tá errada, ó. Essa peça tem que vir mais pra cá um pouco. Né, aqui tá muito fechado isso aqui, ó. Tá muito fechado. Tá diferente do lado de lá. Bastante coisa pra fazer, viu. Coisa pra arrebentar. O vídeo de hoje foi mais falação do que ação, né. Mas eu... Eu tenho que... Eu também, sempre quando eu tô pensando, explicando, falando, eu também já tô raciocinando o que que eu vou fazer. Então eu já aproveito e faço o vídeo. E também quem tem intenção de fazer um projeto, qualquer coisa assim. Vocês... Tudo essas coisas que eu falo, vocês vão aproveitando, né. Que é tudo dica boa. De adaptação. Porque isso aqui é... Isso aqui não existe um manual que vai lá e fala pra você. Você tem que fazer isso, isso, isso. Isso aqui não existe. Isso aqui é... É chegar na peça e ver. Não, eu tenho que fazer isso. Só que eu tenho que fazer isso. Tem milhões de maneiras de fazer isso. Entendeu? Então, cada vez que você pegar uma coisa pra fazer, você vai ter aquelas informações. Você saber o melhor jeito de fazer aquilo, né. Ó, turminha. Ó, pra vocês verem como é que esse negócio aqui tá tudo desengonçado. Ó, ó esse vão como é que tá aberto, ó. Só que não tem... Como é que a gente vai saber quanto esse caminhão já rodou, já bateu, já amassou, já endireitou. É muita coisa. Então, a gente vai amenizando tudo esses problemas aqui. A gente vai amenizando. Não é que... Se você é um cara milionário, você chega lá num restaurador e fala, viu, eu quero que esse caminhão fique novo. O cara, ele faz um capô inteiro desse aqui se precisar. Ele faz tudo isso aqui se precisar. Mas é milhões e nós não temos essa condição aí. A gente vai fazer do nosso jeito aqui mesmo e... E vai ficar bom e vai andar, vai ficar legal. Só que se fizer o desafio, né. A cansi, a loucura que vai ser isso daqui. E vai ser esse dia a dia aí, o passo a passo aí que a gente vai... Montar o Hulk aí pra nós dar um rolê aí em fim de semana aí. Tá bom, turminha? Eu vou parar esse vídeo por aqui porque o próximo vídeo eu já vou começar a desmontar tudo isso daqui, ó. E já vou começar a bolar esse escoxinho aqui da gabina. A primeira coisa é encaixar essa peça no lugar. Na medida certinha. Porque eu não vou poder ficar mexendo nesse... Eu vou ter que acertar de primeira esse suporte do chassi. Não vou poder ficar e tirar e pôr essa gabina toda hora pra acertar a altura. Então eu vou ter que calibrar essa altura. Quando eu tiver certeza absoluta, eu vou lá e faço o suporte. Quando ela descer aqui, ela vai ficar aqui. Ela não vai mais sair daqui. Daí eu já vou... Tá com esse chassi pronto. Já vou ver se eu passo uma tinta nele. Essa peça vai ficar aqui. Isso aqui eu põe e tiro a hora que eu quiser. Isso aqui é fácil. Né? Mas essa peça tem que ficar aqui. Porque eu tenho que dimensionar a coluna de direção. Pedal de freio, pedal de embreagem. Alavanca de marcha. Tudo aqui dentro. Nesse conjunto. Pro caminhão andar. Pro caminhão andar eu posso andar com ele até sem essas peças. Dando um radiador ali pra refrigerar o motor. Eu posso andar com a partir de andar. Quando eu tiver embreagem, freio e direção, lógico. Mas é isso aí, turminho. Então eu vou parar esse vídeo por aqui. Esse aqui é o vídeo de hoje. Amanhã eu quero ver se eu já começo a desmontar tudo isso daqui. E já fazer essas medidas aí pra encaixar essa gabina aqui. Cabine, gabina, sei lá. Tá bom, turminho? Então é isso aí. Quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Tá todo mundo com Deus aí. Tchau. 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 Tchau.